Nesse vídeo eu vou responder as dúvidas frequentes sobre o IGOV. Eu fiz um vídeo falando todas as características, riscos, benefícios, efeitos colaterais. Então se você não viu o vídeo parte 1, eu vou deixar aqui nos cards e também o link na descrição para você olhar o primeiro vídeo e depois voltar para esse vídeo, que é o vídeo das dúvidas. E a primeira dúvida que vocês perguntaram, a dúvida mais frequente nos comentários, com respeito da indicação dele, é para a obesidade, o que seria isso? IMC maior ou igual a 30 ou IMC maior ou igual do que 27 com alguma comorbidade relacionada com excesso de peso, como colesterol alto, pressão alta, próprio diabetes. Então essa é a indicação clássica em bula do IGOV, que é a semaglutida. Segunda pergunta, a semaglutida, o princípio ativo do IGOV, pode ser utilizado para diabetes tipo 2? E será que pode ser utilizado para diabetes tipo 1? Não, até o momento nós não temos dados suficientes para indicar também para diabetes tipo 1. Então ele não pode ser utilizado para esse fim. Por quê? Pelo mecanismo de ação que vocês viram no primeiro vídeo, ele vai estimular a produção de insulina dependendo do nível de açúcar no sangue. Como diabetes tipo 1 vai ter uma destruição autoimune dessas células que produzem insulina, então não tem estudos que comprovem a eficácia e também a segurança em quem tem diabetes tipo 1. Número 3, o uso é semanal, uma vez por semana. O uso diário não deve ser feito, tá bem? Não tem estudos que comprovem também a segurança, pelo contrário, você pode até aumentar os efeitos colaterais. Então eu sei que tem um burburinho aí que daria para fazer uma dose menor todos os dias, mas é um erro, tá bom? Isso não é estudado e também não tem segurança sobre essa prática. Então o uso é semanal. Número 4, menores de 18 anos. Também não é permitido o uso da população pediátrica ou menores de 18 anos, porque não tem estudos que comprovem a eficácia e segurança. Pessoas que têm problemas de função no fígado e nos rins na forma grave, também não podem utilizar, não tem estudos com a segurança. Se você esqueceu da dose, você vai aplicar o mais breve possível até 5 dias da dose que você esqueceu. Se passar de 5 dias, você vai ignorar essa dose e vai continuar com as aplicações, vai aplicar na data que você aplicaria, somente omitindo a dose que você esqueceu. E a validade? Eu falei sobre a conservação no primeiro vídeo também. Depois que você abriu a caneta, depois que você abriu o IGOV, ela tem validade de até 6 semanas. Depois disso você também tem que descartar. Também não existe um melhor horário para aplicar. Vai depender da rotina, vai depender da avaliação médica. Não precisa necessariamente ser com as refeições ou antes ou depois, ou alguma parte específica do dia. É verdade que pode interferir com endoscopia ou colonoscopia? Sim. Por quê? Porque o IGOV vai atuar no trânsito intestinal. Ele vai diminuir o esvaziamento gástrico, por exemplo. Ele vai fazer com que o alimento fique mais tempo no estômago. Então, se você for fazer algum exame, como colonoscopia ou endoscopia, obrigatoriamente você tem que avisar o médico que você está utilizando o IGOV. Você gostou desse vídeo? Quer a parte 3 agora? Acho que não tem nenhuma dúvida mais. Até porque se tiver, você escreve nos comentários que eu sempre respondo. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É uma playlist inteira sobre Ozenpik, Saxenda, Trulicite, essas medicações chamadas análogos de LP1, da mesma classe do IGOV. Você quer aprender mais? Lá tem várias orientações interessantes que eu não falei nesse vídeo, para não estender muito. Mas se você clicar aqui, você vai ter acesso.